Olá meus amigos, olha aí esta joia rara que chegou aqui no centro de acordeon. Esta aqui é uma 7.000 Soprani modelo Artiste VI ou Artiste VI. Este aqui é um acordeon completo. Quarta de voz, oitavada, com caçoto duplo e voz a mão. Então, muito completo. Olha aí, são 11 registros nas teclas sem repetir nenhum e mais o Master no desmanche, totalizando então 12. E 11 registros também na mão esquerda, nos baixos. Temos aqui 5 registros na parte superior e mais 6 registros na parte inferior. Então, vem a ser a mesma configuração da Scandale que eu uso, que é a Super Sexta, a minha é a Super Sexta Xtreme, que tem então também 11 registros nos baixos e 11 registros nas teclas mais o Master no desmanche. Essa aqui é a Super Sexta Xtreme, é um acordeon de meu uso. E esta aqui então, tem o mesmo sistema, né? 11 aqui e 11 ali, né? Só que este aqui é um acordeon compacto, né? Você que busca aí um acordeon de tamanho menor, né? Que às vezes, eu sei que muitos entram em contato para conseguir um acordeon de um tamanho pequeno, então, completo, mas tamanho menor, né? É este aqui. Mediu então 43 centímetros, 43,5 da primeira até a última tecla. E pesou 11,405 kg. Visite meu site aí, o link está logo abaixo. Você poderá ver também todas as fotos desta acordeon aqui. Tá beleza? Olha aí, Tchê, que coisa linda, hein? Fole, parte interna, tudo em preto. Teclado em Madre Pérola, igual a minha também, ó. Também é Madre Pérola. Baixo também é Madre Pérola, aqui também. Olha aí, Tchê, você que busca aí um acordeon com excelente sonoridade, completo, tamanho menor, é este aqui, hein? Muito lindo, Tchê. Sei que vocês estão enjoados de ouvir as mesmas músicas, então eu vou fazer um repertório diferente hoje aí. Começar tocando um tango, que faz parte do meu repertório. Um tango tem o nome Inspiração. 그리고 isso aí, gente. Como funciona, pessoal? Um tango tem o nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, Tchê, que sonzera, né? Muito boa essa corjona aqui, Tchê. Vamos absorver também aqui, ó. Um pouquinho do órgão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, o som do órgão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E o Master. Esse aqui também tem o favo do baixo. Podem olhar nas fotos aí. Tem o favo virado em L, né? Então tem um grave muito bonito. Veja aí, Tchê. Então tá aí, pessoal. Uma excelente cordeona aí da sétima soprane. Pra quem busca aí artiste sexta. Artiste seis é essa aqui. Tá ok? Vamos ver mais uma introdução pra nós. Beleza? Se tiver interesse, entre em contato aí. Meu nome está logo abaixo. Tá ok? Se não é inscrito ainda, se inscreva, Tchê. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Tchê. 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 Legenda Adriana Zanotto